Atenção runner, segue o baile, ae, a cara da sua mutação vai começar hein A DJ Vigari está mulher, a DJ Vigari está mulher A Yoken é muito brabe, brabe, brabe Vigari está tocando, o baile tá gostosão As mina já vem dançando, fazendo a posição A favela tá milhão, o baile tá milhão Mas a favela tá milhão, o baile tá milhão Ela vai passando, saando, a bunda dos irmãos Ela vai passando, saando, a bunda dos irmãos Vigari está tocando, a novinha se revela Caio quem que tá tocando, a novinha se revela Ela sai da burguesia pra curtir lá na favela Ela sai da burguesia pra curtir lá na favela Vigarista que tá tocando, quando o salto grava ela fica tarada Eita piranha, cachorra safada Eita piranha, cachorra safada No salto beat ela vende safado, solta na buceta em cima da minha vara No baile do Vigarista isso é uma coisa normal No baile do caiuquê isso é uma coisa normal Joga o xerecão no pau Joga o xerecão no pau No baile do Vigarista isso é uma coisa normal Joga o xerecão no pau Joga o xerecão no pau No baile do caiuquê isso é uma coisa normal Enquanto o corpo desloca ela joga o bundão no chão É o Vigarista e o GC balançando a multidão Enquanto o corpo desloca ela joga o bundão no chão Enquanto o corpo desloca ela joga o bundão no chão Vigarista toca no baile roça-roça, roça-roça Caiuquem toca no baile roça-roça, roça-roça É o caiuquê de novo, aí cê gosta né? Os mena balançam a latela, balançam a porca Caiuquem toca no canto, já embrasa na dança Os mena vai desbicando ela vai jogando a porca Os mena vai desbicando ela vai jogando a porca No baile do Vigarista os mena balançando o bim No baile do caiuquem, as mena balançando o bim Caiuquem toca no canto, caiuquem toca no canto, caiuquem toca no canto Embrasa a data na onda, Vigarista solta o som Caiuquem manda pra ela e ela acompanha o mandelão Ela vai contraindo, descendo e subindo, roçando a buceta no palco de ladrão Vai contraindo, descendo e subindo, roçando a buceta no palco de ladrão Vai contraindo, descendo e subindo, roçando a buceta no palco de ladrão No baile do Vigarista a danada se acaba No baile do caiuquem, a danada se acaba Ela olha pra trás o cara de safado e joga a bunda dos quebrada Ela é safado, ela é tarada arremessando a bunda no palco de ladrão Ela é safado, ela é tarada arremessando a bunda no palco de ladrão Tugututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut No baile da ZR que a novinha se revela Ela sai da burguesia pra curtir lá na favela Ela sai da burguesia pra curtir lá na favela